Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Gisele Lobo, e na vez de hoje eu vou contar um som que eu tive. Na verdade é um pesadelo, né? Eu tô, tá todo mundo dormindo aqui. Agora são cinco e meia. E foi assim. Eu tava andando na rua, né? Uma rua comum. Só que nessa rua ficava, não, nessa rua ficava o meu antigo emprego, né? Aí ficava o meu antigo emprego, mas eu não fui lá. Do lado tinha uma, como se fosse uma agência. Nessa agência tinha uma menina sentada mexendo no computador. Dava pra ver que a parede da agência era toda de vidro. Aí, onde eu entrei nesse lugar. E a menina me deu um monte de... como se fosse fotos, sabe? Tirinhas, fotos, linhas em tirinhas. Essa menina tinha uma roupa de cor clara, não sei se era azul ou branco, mas era clara a roupa da roupa. Ela... ela tinha um cabelo longo, escuro e o olho dela também era... era escuro também. E aí, ela não... ela sorriu quando me deu a foto. Só que ela não falava, mas eu olhando pra ela, eu sabia o que ela queria dizer, né? Então, ela queria dizer assim. Que... que naquelas fotos era a minha vida toda. Que ela tava me acompanhando desde sempre. Então, ela me acompanhava desde sempre. E... então, ela sabia tudo o que eu passei. E tava tudo registrado ali. Só que naquelas fotos, quando eu olhava pra foto, eu só conseguia ver... Aí, era eu, por exemplo... Uma barriga, uma gestação, né? Tava gestante na foto com um vestido azul, de detalhe branco. Esse vestido, eu tava de coque. Eu tava numa posição como se tivesse um... um partinho normal, sabe? Mas não aconteceu mais nada. Eu não sabia dizer se aquela gestação era da Bianca ou do Bernardo. Mas... O vestido, eu lembro que eu usava muito na gestação do Bernardo, esse vestido. Só que eu não tenho mais ele, né? Eu... Eu doei ele. Aí... E era isso. Ela só mostrava essa foto pra mim, nas tirinhas. Mas eu já sabia que lá estava a minha vida toda. Só que era como se fossem fotos, né? Mas era... Como se fossem flashes, assim, sabe? Da minha vida. Aí, ela olhou pra mim e falou assim... Acabou. Acabou. A sua vida tá toda aqui. E já acabou. Não tem mais nada. Como se não fossem acontecer mais nada na minha vida. Tipo... Você vai morrer a qualquer momento. Eu fiquei assustada, né? Eu comecei a chorar. Ela falou assim... A sua vida tá toda aqui. Não tem mais nada. Acabou. Aí, eu sei lá. Não é qualquer momento. Ela fica andando. Fiquei andando na rua, chorando, chorando. Aí, eu encontrei uma amiga minha. E eu contei pra ela. O... O que aconteceu. Só que aí, ela chegou do nada. É, é desde o nome da minha amiga, né? Eu só tenho essa amiga também. De contar tudo, tudo, tudo mesmo. Sim. Aí... Só que ela chegou do nada. E aí, ela saiu também. Falei, ah, tá bom. Saiu. Só que só eu. Tinha recebido essas imagens. Mais ninguém. Não. Não entendo que essa era só a minha vida. Mas, eu digo... As outras pessoas não receberam a vida delas. Só eu recebi. Aí, eu lembro que eu entrei em duas peruas, assim. Que eu tava aí, não sei pra onde. Aí, eu cheguei em uma outra rua. Aí, do nada, tinha uma igreja, né? Aí, eu entrei em uma igreja. Eu entrei na igreja. Foi. Aí, desculpa, porque eu tô com o som, vendo que é assim comigo. Aí, eu entrei nessa igreja. Era a única igreja que tinha. Eu pensei, vou entrar na primeira que eu ver pela frente. E a primeira que eu entrei pela frente. E a primeira igreja que eu entrei era uma igreja evangélica. Eu sei o nome da igreja, do sonho lá, mas... Mas, eu não vou falar, não. Tá bom. Na verdade, eu vou falar assim. Aí, a igreja era a Universal. Eu já fui muito na Universal, mas só que... É... Quando eu tava na Universal, aconteceu umas coisas que eu não gostava. Então, eu não tinha parado de frequentar. Eu frequentei. Acho que uns dois anos... Uns dois anos, mas... Só que ia acontecer umas coisas e eu parei. Aí, gente... Não, na Universal... Tinha assim... Era... Eram bancos, né? E no meio eram cadeiras, em fileiras, né? Normal. As cadeiras eram brancas, né? Nessas cadeiras, na primeira fileira, tinha vários sapatos. Olha, eu lembro que tinha sapato preto e sapato branco. Fizeram vários sapatos, vários tipos. Na cada cadeira, tinha um sapato que era referente ao lugar de alguém. Aí, quando eu entrei, do meu lado, tinha uma mulher. E eu acho que a cara... Eu não lembro se ela era clara ou escura. Mas eu vi que ela tinha o cabelo escuro, cacheado. E ela tava se arrumando pro evento que ia acontecer naquela igreja. Só que me parecia que ela tava fazendo as unhas. Mas ou era fazendo as unhas ou maquiagem. Mas eu lembro que ela tava se arrumando. Aí, de repente... Aí, de repente, abriu a porta da igreja. Aí, chegou o pastor. O pastor tava todo de preto. E atrás dele tinha um monte de pessoas de roupa clara. Então, eu acho que é branco, não sei. Roupa clara. Mas o pastor tava todo de preto. E aí, tava entrando na igreja. E aí, eu acordei. E assim... E foi esse o sonho. Mas... O que me deixou mais assustada foi a parte que... Que a menina... Então, só que quem entregou o papel... As fotos foram uma menina... Era uma menina mesmo. E a pessoa que encontrou a minha igreja era uma mulher. Aí, já era mulher. Né? Não era... Já era adulta. Mas o que mais me assustou... Foi essa menina que disse que... Que já tava tudo lá... Na minha vida. E que acabou. Não tinha mais nada pra acontecer. Acabou. E eu ia morrer com a menina. Aí, foi isso... O que me assustou. Mas e você? Você... Vocês, né? Vocês acreditam em sonhos? Vocês acham que... Que eles podem nos revelar alguma coisa? E o meu sonho, o que vocês acham? Um pesadelo, né? Pra mim foi um pesadelo. Bom, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Muito obrigada por assistir. Beijos. E até o próximo vídeo. Tchau.